Música Cheguei um pouco perdido, mas com o passar do tempo fui descobrindo um novo mundo, com muitas possibilidades e uma rica cultura. Música 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 Aqui encontrei um caminho para a investigação, para compreender, descobrir e interpretar o mundo. Música Puedes fazer práticas em empresas, instituições, organizações, para que podas aplicar tudo o que demos a classe de uma forma prática e real que te sirva para o seu currículo. Música Para chegar mais longe, para cruzar fronteiras e entender o compromisso que tens com o mundo. Música Música Música